Fala galera, aqui quem fala é o Victor e hoje estamos com a nossa segunda visualização Visualização, caralho, hoje a gente está com a segunda divulgação aqui com o Maria Games Olá galerinha do Whatsapp Errei já, já estou errando tudo E E tchau Por hoje é só se inscrever no canal e valeu E fique com o meu irmão Victor Então galera, voltei aqui e hoje eu vou estar divulgando o canal dela, né Que eu fiz hoje, né Aqui ó, Maria Games Aqui galera, Maria Games aqui, ajuda ela Tem duas visualizações no vídeo dela E dois likes Vou estar deixando o link do canal dela na descrição do vídeo E galera, por hoje é só e essa foi a divulgação de hoje Ajuda ela lá, então fui Ai, ajuda ela também, né Então fui galera